Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast, que vos fala o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Quem foi Billy Graham? Um exemplo de evangelista. E é interessante eu trazer essa questão, por que o Billy Graham e por que não outros? Particularmente, pode ter um certo viés. O viés dele ter sido contemporâneo. Eu consegui acompanhar parte da vida de Billy Graham. Eu, quando me converti a Cristo, eu peguei o processo do projeto que ele desenvolvia nas igrejas, aqui inclusive no Brasil ele fez isso, do Minha Esperança, em 2007. Então, não é que eu fui alcançado por esse projeto, mas eu fui participante, eu tive contato com os livretos, com a literatura, naquele projeto. Além disso, a vasta biografia dele, em materiais em vídeo, os próprios vídeos no YouTube, materiais em livro, tem alguns livros do Billy Graham, alguns muito interessantes. Então, assim, é um exemplo, e não só porque a minha impressão que eu tive dele, mas também de outras pessoas. Então, disso fez eu considerar ele como uma pessoa que eu devia dar um destaque. E por que também, um outro elemento muito importante, é porque as estratégias de evangelismo dele são perfeitamente, grande parte, totalmente aplicáveis para os dias de hoje. Isso mesmo, aplicar para os dias de hoje. Ele era um visionário dentro do seu tempo. Isso que é importante mencionar. Isso talvez tenha contribuído, inclusive, para o alcance do ministério dele. Então, eu quero que você atente para essas questões que eu vou apresentar até então. Bem, ele começou o trabalho evangelístico em cruzadas, em tendas, em Los Angeles, em 1949. Ele vinha de uma família presbiteriana, fez um seminário batista e foi consagrado pastor batista. Chegou, inclusive, a pastorear uma igreja local. Mas o chamado dele, de fato, era para o evangelismo, para propagar a mensagem e ser um instrumento de Deus para que mais pessoas alcançassem a mensagem do evangelho. Olha que fato interessante. Alguns entendem que ele foi o maior pregador da história, em quantidade de pessoas que tiveram contato com ele pessoalmente. Ou seja, nesse caso, até mesmo passando o apóstolo Paulo. Por quê? Ele alcançou, em pregações ao vivo, mais de 215 milhões de pessoas, em mais de 185 países. Você está querendo dizer que Billy Graham é mais do que o apóstolo Paulo? Não, não é isso. Lógico que não. Eu estou querendo dizer que Billy Graham teve um alcance muito maior. É essa a questão. Logicamente, ele tinha instrumentos, inclusive, como o avião, que facilitava o processo. Lógico, né? E a população do mundo também, desse momento, é muito maior do que a população daquele período que o apóstolo Paulo estava vivendo aqui na Terra. Então, também tudo se contribuiu. Então, centenas de milhares de pessoas foram alcançadas por meio dele, por quais canais? Televisão, vídeo, filme, webcast, rádio. Tudo isso ele conseguiu alcançar com base nesses eventos que ele fazia e ele gravava os eventos. Ele aproveitava essa instrumentalização que tinha a tecnologia e aplicava para alcançar mais pessoas fora do evento público, notório, ao vivo naquela hora, tá certo? Ele pregou em vilas africanas remotas e no coração da cidade de Nova York. Ou seja, o Billy Graham, ele era um evangelista de massas? Era. Mas ele também era um evangelista de uma só pessoa, tá certo? Quem não assistiu ainda, recomendo também que acompanhe um documentário da vida chamado Billy Graham, Um Embaixador de Deus. Então, recomendo que vocês acessem, assistam esse conteúdo. Já deixei essa dica também de filme lá no Telegram. Tem um link também, caso vocês queiram acompanhar. Bem, ele pregou as chefes de Estado e as simples nativos da Austrália, tribos africanas e do Oriente Médio. Ele pregou na antiga União Soviética. Na antiga União Soviética hoje. No tempo que ele pregou, ele pregou quando era ainda a União Soviética. Ele pregou naqueles países considerados a cortina de ferro, né? Romênia, Bulgária, Polônia. Aqueles países que eram, digamos, os mais ferrenhos, vamos dizer, soviéticos, né? Da linha de pensamento da antiga União Soviética. Perceba que Billy Graham, ele é dos Estados Unidos. Olha que interessante isso, né? E ele pregou no período da Guerra Fria para o pessoal da União Soviética. Então, assim, é algo surpreendente. É ver a mão de Deus operando e permitir que algo dessa forma aconteça, né? Tem até um trecho do vídeo, do filme dele, que fala da pregação na Romênia. Um negócio, assim, surpreendente. De milhares de pessoas sentindo a Jesus. Uma pregação em um estádio de futebol lotado, né? Então, são interessantes essas questões. Bem, aqui a estratégia de evangelho de Billy Graham. Aqui entra um elemento que podemos fazer ponte com o que podemos aplicar para os dias de hoje. Primeiro, ele tem um programa de rádio semanal chamado Hora da Decisão, que foi vindo em todo o mundo por mais de 60 anos. Ou seja, Billy Graham começou a usar o rádio há muito tempo atrás. Talvez no tempo que muitos aqui no Brasil demonizavam o rádio, o Billy Graham já usava o rádio como ferramenta de evangelização. Posteriormente, obviamente com o avanço, inclusive da própria divulgação das TVs, televisão, né? Ele usou da televisão para propagar a mensagem. E utilizado, inclusive, até os dias de hoje, certo? Em alguns canais ele apresenta isso também. Ele também tem uma coluna de jornal, um jornal impresso. Tanto no ambiente nacional como também em outros países. Quero my answer, né? Questões aí, minhas questões, para que pudessem responder as dúvidas das pessoas, as principais indagações. Ele também possuía a revista Decision, a publicação oficial da Associação Billy Graham, que tem uma trilha de mais de 425 mil exemplares, tornando-se um dos periódicos religiosos de maior circulação do mundo. De onde eu estou essas informações? Eu fui na fonte original. Não foi fonte secundária, não foi o Wikipedia. Não, eu fui na fonte original. Eu fui no site da Associação Evangelística Billy Graham. Um site americano, lógico. Fiz o trabalho de tradução, para que pudessem trazer essas ferramentas para vocês, essas informações, certo? O material estendido disso, o estendido, está no Telegram, no PDF que eu montei das mini-biografias. A mini-biografia maior, na verdade, não sei nem mini-biografia, isso é quase uma biografia do Billy Graham, tem esse material estendido e outras informações mais. Agora, olha que interessante. Percebemos, então, que Billy Graham usava dos artifícios tecnológicos daquele tempo. O Billy Graham também tinha uma postura ética muito equilibrada e muito correta. Aí alguém pode dizer, poxa, agora você está dizendo, então, que Billy Graham era perfeito. Não, não estou dizendo isso, porque a pessoa começa a falar alguma afirmação, a pessoa começa a levar para o extremo, né? Não estou dizendo isso. Mas ele tinha uma conduta ética que, até hoje, não existe um escândalo envolvendo o Billy Graham. Isso é que é impressionante, certo? Mas olha que interessante. Possui um grande cuidado com o testemunho quanto a questões que envolviam sexualidade, dinheiro e poder. Ele tinha uma série de condutas quanto a estar em um ambiente sozinho com a mulher. Na verdade, ele não ficava, né? Ele só ficava sozinho com a mulher dele, mas com outra mulher, não. O cuidado com o dinheiro, certo? Quando começava a fazer apontamentos de inlações quanto ao que estavam se fazendo com o dinheiro arrecadado, ele criou a associação Billy Graham e ele passou a ser o quê? Um funcionário da associação. A associação não tem objetivo de lucro, certo? Era sem fins lucrativos. E ele era um assalariado da associação Billy Graham. Então, ele desvinculou-se aí, vamos dizer, aparentemente para alguns, ser a pessoa que recebia o dinheiro de fazer o que bem quisesse com o dinheiro. Ele colocou uma gestão independente. Inclusive, você entra no site da associação Billy Graham, tem um campo lá de prestação de contas. Então, assim, eles têm um alto padrão de governança, que fica como alerta, inclusive, para a igreja aqui do Brasil, outras denominações, possam também se atentar para esses padrões. Inclusive, isso mostra uma maior credibilidade quanto ao cuidado com o dinheiro. Não estou dizendo que a igreja toma conta mal do dinheiro, mas que ela pode, sim, passar uma imagem ainda melhor do cuidado que tem com os recursos que são adquiridos, tá certo? Bem também como o poder. Se tem uma coisa que o Billy Graham poderia subir a cabeça, era exatamente o poder. Ele foi convidado inúmeras vezes para concorrer à presidência dos Estados Unidos. De tão importante o papel dele na nação. Uma outra questão também importante, e olha que interessante, o Martin Luther King tinha relacionamento com o Billy Graham. E por que eu estou trazendo essa questão do Martin Luther King e do Billy Graham? O Billy Graham fazia cruzadas evangelísticas em todo o país. E em diversos momentos era comum dividir os brancos dos negros dentro da igreja. Não estou falando isso no ônibus, não. Não estou falando isso em outro ambiente público, não. Era dentro das igrejas. Existiam crentes que pregavam que os negros eram inferiores aos brancos. Até hoje tem gente que prega isso, por incrível que pareça. Mas naquele contexto existiam fitas, fitas isolando os brancos dos negros. Os bancos dos brancos, os bancos dos negros. O Billy Graham, certa vez, ele chegou e tirou, rasgou as divisórias e disse Olha, não pode pregar assim. A mensagem é para todo mundo. Todo mundo é igual. Então, Martin Luther King teve um papel importante. Lógico que teve. Mas Billy Graham também colaborou em muito. Inclusive, apoiando o próprio Martin Luther King. Então, essas questões aqui, às vezes, passa desapercebido a história de Billy Graham associada ao Martin Luther King. Mas eles dois tiveram um papel importante. E o Billy Graham também foi uma das pessoas que disse Não é para existir diferença dentro da igreja. Na verdade, não é para existir diferença dentro do mundo. Mas dentro da igreja é o absurdo dos absurdos. Os próprios cristãos querendo dizer que existem, ou parte dos cristãos, dizer que existem categorias distintas. Imagina só o Billy Graham em relação principalmente aos crentes, os cristãos brancos, que eram a favor de os negros serem pessoas, digamos, inferiores, socialmente falando, ou até mesmo em outras perspectivas. E o Billy Graham diz assim Não, vocês são iguais. Então, imagina só o atrito ou confusão que ele pode ter criado inicialmente com esses cristãos. Mas o Billy Graham estava comprometido com a mensagem do Evangelho. O Evangelho é para todos. E todos são iguais. Uma outra questão também, que o Billy Graham, ele foi um conselheiro de mais de uma dezena, na verdade, de presidentes americanos. Porque ele viveu tanto tempo e já teve uma certa influência, desde a década de 40, final da década de 40 para a década de 50, que ele foi um conselheiro de vários presidentes. Até os mais recentes se consultavam o Billy Graham. Quer dizer que eles tomavam as decisões com base no que o Billy Graham falava? Não, não necessariamente. Mas ele era ouvido. A opinião dele era levada em conta. E é importante mostrar isso, porque dentro do ambiente religioso, o cristão pode sim influenciar a política. Tá certo? Agora, um comportamento do Billy Graham, que eu entendo que também é muito importante e interessante, é que ele não se comprometia a ponto de dizer que estava fechado com determinado presidente, esse tipo de coisa. Não, ele não fazia esse tipo de posicionamento nesse sentido. Até porque ele não criava confusão com aquele opositor, que porventura poderia ser, inclusive, presidente dos Estados Unidos. Tanto é que ele tinha um bom trato com presidentes democratas e presidentes republicanos. Ou seja, aqueles mais à esquerda e os mais à direita. Isso quer dizer que ele era um isentão? Não quer dizer que ele era isentão. Quer dizer que ele sabia como tratar. E ele era ouvido. E muito pelo contrário que alguns pensariam, ele não era manipulado pelo político. Era ele que tentava influenciar os políticos. Olha que interessante. Hoje em dia parece que é o contrário, né? São pastores, alguns líderes subservientes a políticos. Que isso que é um absurdo, né? Na lição passada fala um pouco sobre as questões da missão do profeta, né? Não apenas de denunciar e apontar o erro do governante, mas também, no nosso caso em específico do Brasil mais recente, denunciar também a idolatria e a devoção presente dentro dos crentes. Nos crentes. Não estou falando de gente do mundo, não. Não estou falando do pessoal que fica apontando a arminha com o dedo, não. Estou falando dos crentes dentro da igreja. É esse pessoal que eu estou falando, tá certo? Então, questões como esta e muitas outras questões de cuidado com a política, o Billy Graham teve. Foi inclusive acelerado para ser o quê? Político. E ele entendeu que a missão dele, a obra dele, não era liderar uma nação, um Estado, o que fosse. Mas sim propagar o Evangelho. Não que não seja nobre ser líder de um país, de um governante, de um Estado. Mas ele entendia qual era a missão dele e ele não confundiu os papéis. Não usurpou, inclusive, o poderio dele de influência para meios de politicagem, certo? Alguns entendem, e até a gente fez uma enquete no Telegram, perguntando à comunidade já o que eles acham a respeito de sistema tabu para a escola bíblica dominical. A maioria disse que não é para ter tema tabu. Mas em torno de 20%, quase, chegando a quase 20%, apontaram que é sim para existir tema tabu. E aí é uma questão problemática. Porque o Evangelho, ele pode e deve falar sobre tudo. Quando o Evangelho não fala, o Evangelho tem princípios, padrões, que nós podemos fazer uma análise de uma cosmovisão cristã. Então, perceba que na perspectiva de evangelista, o Billy Grant tinha uma postura inlibada. E é isso que é importante também para nós, como referência. Quem talvez chegar a ter uma evidência maior na propagação do Evangelho, deve estar comprometido com o quê? Com o Evangelho. É meio óbvio isso, né? Mas nada mais é do que o que deveria ser feito, tá bom? Então fica aqui esse apontamento da postura do Billy Grant. Um outro fato também interessante da história de Billy Grant é que ele fez uma cruzada, ele fez uma pregação em um único dia para mais de um milhão de pessoas na Coreia do Sul. Isso mesmo. Mais de um milhão de pessoas a céu aberto, ele pregou a mensagem de Deus. Foi a maior cruzada que ele promoveu. Não sei se é e foi a maior do mundo. Mas assim, essa certamente foi uma das maiores. Para mais de um milhão de pessoas, ao mesmo tempo, tiveram contato com o Evangelho e Billy Grant trouxe a mensagem de Deus, tá certo? Então fica aí como referência. Aqui para te finalizar... Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então além do like, se inscreva no canal e marca a opção Todas as Notificações. Assim você vai se comunicar toda vez que eu postar matérias semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acessar o conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri